Amanhã. Acorda! Esteja co... Ah, então, quando eu vou dormir? Quando eu não estiver ligando. Da noite pro dia, essa chefe rabugenta voltou a se... Você foi pra cama grande e acordou? Pequena. O tamanho diminuiu, mas a teimosia... Mas eles não vão me ouvir. Eu sou tipo amiguinha. Terá que fazer eles ouvirem. Me escutem! Vou ficar com um ponto no seu ouvido. Então não diga nada que eu não mande você dizer e não faça nada que eu não te mande fazer. Você ainda vai estar no comando. Sempre. A Chefinha. Amanhã, na Ascensão da Tarde.